Flusão Fala pra tu, ganha pra flu, já é normalzão Troca do flu, fala pra tu, ganha pra flu, já é normalzão Troca do flu, fala pra tu, ganha pra flu, já é normalzão Que aí meus campeões, como estão? Eu me sinto ótimo, desculpa demora pra postar o vídeo É porque eu tava doidão de guaravita né kkkkk sou crente e não bebo Só bebo guaravita, ó glória, obrigado papai do céu pelo título carioca Isso aqui é Fluminense, tô esperando até agora o bingão malvadão virar o jogo kkkkk Enfim, Germancano, eu te amo, te amo seu lindo Vamos pra narração de Madrid, esse jogo brago seus filhos de Gondonaldo Mas já deixa o like aí Fez isso, então vamos ao vídeo Pra começar, cruzamento, e Manuel tentou de cabeça Primeiro lance nosso, vamos Fluminense Manuel o brabo Depois em um escanteio, o capitão Moldavia tentou fazer Chutou, a bola desviou, e do nada sobrou pro David Brás Que tentou uma bicicleta, a la Messi Mas na verdade Messi nunca fez gol de bicicleta Nem David Brás, mas se David Brás fizesse seria épico E depois vieram eles, o ataque deles que nós demos mole Logo Manuel, o homem do primeiro jogo, deu mole pro cara que não joga mais bola que o ganso E esse cara cruzou na área, pro cara que me recuso a falar o nome, meter pro gol, gol deles Meu Deus, nesse momento, me veio filmes na cabeça Pensei que iríamos retrancar, que iríamos perder de novo, que iríamos dar mole Pensei que Abel iria colocar 100 volantes e retrancar o time Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu? E a gente tentou com ele, David Brás, o guerreiro que quase fez um golaço Ele tava o que tava querendo fazer golaço hoje, kkkk E aí veio um susto, a rasca de bro, e chutou Eu cesto essa bola lá dentro, mas graças a Deus foi pra fora Meu Deus, acorda Fluminense, pelo amor de Deus E de fato foi acordar, esse cruzamento é a zaga tirou E a bola procura ele, o maestro, Paulo Henrique Ganso Que tá jogando demais, vai se ferrar Ele que tocou pro Arias, e o Arias que tocou pro Cano Que chutou, a bola desviou e entrou Gol do Fluminense, gol dele, Germancano O homem do título do Fluminense, responsável pelos 4 gols Da semi e final, o homem é drago Faça o L, faça aí, nunca me canso de fazer o L Nunca me cansarei, isso aqui é Fluminense Vamos pra cima deles, no final do primeiro tempo empatamos Vamos pro segundo tempo, que já começa com falta pra nós E ele ganso bater, foi pra fora Mas se ele tivesse feito gol de falta, sei nem o que eu iria fazer Só doidera, cacá, cacá, cacá e o Lamengo até tentou né Ficaram chorando pênalti como sempre né Cacá, 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 Gabigola chorão, cacá, cacá, cacá E por falar em pênalti, por incrível que pareça Marcaram um pênalti pra gente Ou seja, milagres acontecem Mas milagre mesmo se Cano fizesse de pênalti Sabemos que ele sempre perde cacá, cacá, cacá e foi bater e não deu em outra Perdeu, meu Deus Cano, vou nem te chegar porque te amo E eles até tentaram, no chute de fora da área que foi pra fora E o cruzamento, deles, adiantou de nada Vou nem narrar, foi tudo pra fora Porque ganhar o Fla-Flu é normal Não me lembro a última vez que o Flamengo ganhou do Fluminense Já faz séculos, meu freguês E pra fechar o jogo ainda teve aquele briguinha e aquela expulsão e briga do Fred Fred é doido, cacá, cacá, cada dia que passa ele tá ficando mais doido Cacá, 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 é campeão, carioca Eles devem estar falando que não vale nada Mas só de ver a cara deles bolado já é ótima, cacá, 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 amo isso Primeiro título de muitos Tu iludido com o Fluminense Esse é o nosso Fluminense Alô Flamengo Vocês não falaram que iriam virar o jogo cacá, cacá, cadê? Chora, com Cano e todo o time arrebentando Isso é ser Fluminense, campeões E agora você que quer ver como foi no estádio a comemoração do título Fica aí no vídeo Porque tá brabo Fala seus filhos de Gondonaldo Estamos aqui no Maracanã Seguindo o jogo na final Fluminense, Flamengo Mano, pelo amor de Deus, Abel Braga Não recua o time Se recuar já sabe o que vai acontecer Estamos aqui com o Germán Cano Vamos dar torcida do Fluminense Fala Germán Cano Faz o Elio Ó O Abel vai jogar no açúcar com a gente hoje Ele vai recuar tanto Vão ficar no açúcar com os jogadores Vai estar todo mundo lá Eu, Germán Cano, Ganso Todo mundo juntinho Foi da zero hoje É irmão do Germán Cano Bomzinho, faz o Elio Faz o Elio Vamos 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 Eu creio de amor Graças a Deus Se for bom Vamos pro Jão Vamos ganhar Eu sou do Júlio Tantas vezes campeão E pra torcer E pra gritar E por você a militeira Eu vou cantar Vamos pro Jão Vamos ganhar Eu sou do Júlio Tantas vezes campeão E pra você E pra gritar E por você a militeira Acabamos de entrar no estádio Tem que acompanhar os caras Os caras estão entrando lá agora Jogadores do Pradoep estão entrando Vamos cruzão Vamos ganhar Vamos cantar e vamos ganhar Isso aí, ó Vamos Exatamente 20 minutos pra começar o jogo Coração tá calma, né? Tô quase infartando o Jairé e começou o jogo Os caras estão entrando aqui É benção de João de Deus Meu Deus, calma Calma, calma, calma Mas não vai começar o jogo Calma Vamos O que é isso? 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 O que é isso?